Olá turma, Cido Projeto por aqui. Hoje, ontem eu gravei um vídeo para vocês durante a noite, eu consertando esse Technics, né? Technics SA, Technics SA290, é 50 watts por canal, bem antigo, né? Tá aí esse amplificadorzinho, pode ver aqui a frente dele, tá muito bem conservado, né? Tudo perfeito, né? E ali, ó, aí eu vou mostrar aqui dentro para vocês, tá vendo o tamanho do alto-falante, desculpa, do transformador, do tráfego, né? Aqui, ó, aqui no mês-meio foi que eu troquei o capacitorzinho seco, né? E fiz a limpeza na placa e ele passou a funcionar aqui, pessoal, é onde eu falei para vocês que eu fiz aqui a gambiarra, entendeu? Tive que soldar dois fios aqui atrás para puxar para poder usar um canal, né? Os outros canais estão normais, né? As suas conexões estão tudo normal. E aqui eu fiz essa gambiarrinha para poder ligar o... usar o outro canal, tá vendo lá? Eu soldei dois fios aqui, ó, e puxei os dois fios para fora, tá bom? Fiz esse gatinho aí, mas é provisório, até eu conseguir essa peça aqui para mim substituir, se caso eu ficar com ele, tá? Tá aí, então, vou dar uma ligada para vocês ver aqui, já tá conectado na tomada, tô usando essa caixa aqui, ó, tô usando a rádio aqui, ó, muito bom, a antena dele, pessoal, tá bem conservada, tá bom? Funcionou, pessoal, funcionou aí, ó. É uma região bem ruim para a rádio, onde eu tô. É isso aí, ó. Tá vendo aí, pessoal? pessoal, tá aí, ó, funcionou ele aqui. Funcionou, funcionou ele, precisa de uma limpeza no potenciâmetro também aqui, ó, mas funcionou, o importante é que ele funcionou, né? Dá para a gente utilizar ele ainda, né? E é isso aí, ó, tá aí, Tecnix SA290, funcionando, funcionando perfeitamente, né? Ainda vou testar a entrada de, para você ligar, é, DVD, para você ligar, é, toca disco aqui atrás, nas entradas, né? Que são os auxiliares dele, né? Tá bom? Mas eu acredito que tá funcionando perfeitamente, tá bom? Tá aí, espero que vocês tenham gostado e, e até mais, pessoal aí, tá bom? Até mais. Falou, pessoal!